O que o pai não faz por um filho, né? 30 dias direto viajando no dorso de um cavalo, uma viagem nada fácil, uma cavalgada de Brasília até a Paraíba. Faz um pai por uma jovem que se formou na faculdade, está pagando promessa. O repórter Leonardo Ferreira tem os detalhes dessa aventura. Menos de 24 horas para o maior sacrifício da vida do Josemar. Ansioso? Imagina. Viagem já deixa a gente ansioso, mesmo ela sendo uma viagem de carro ou de avião. Ela já deixa a gente ansioso. Uma viagem dessa, muito mais ainda, né? A gente chega a perder o apetite, o sono, mas eu sei que é normal. Quando cair na estrada, aí vai vendo que o sonho vai sendo realizado e a gente vai ficando mais tranquilo. Em meio século de vida, Josemar nunca fez nada parecido. Um sonho que ele guarda desde a infância. Sempre tive a vontade de fazer uma viagem a cavalo. Eu via sempre meu pai ir para as vaquejadas, montado num animal e puxando outro, lá no início dos anos 70. O sonho já existia. Faltava um motivo maior. Há cinco anos, a Bia, filha do Josemar e da Lucimar, passou para a medicina veterinária no Instituto Federal da Paraíba. Na época, ela tinha 17 anos. Os pais pensaram que ela não ia conseguir ficar longe de casa. Uma menina jovem de 17 anos e seis meses de idade saiu para morar longe. Eu achei, ah, isso aí vai ser só o primeiro ou o segundo semestre. Mas depois eu vi que ela foi ficando, aí eu prometi para ela, eu digo, se você se formar na cidade de Sousa, eu vou para a tua formatura a cavalo. E não é que a saudade apertou mesmo, mas isso não foi motivo para a Bia desistir. No começo é muito difícil, principalmente a questão da saudade, que eu sinto bastante deles. Mas eu estou levando e estou me acostumando. É um sonho estar aqui e eu vou concretizá-lo. Josemar fez uma promessa. Se a filha terminasse o curso, ele viajaria de Brasília para São Gonçalo, na Paraíba, cavalgando. A formatura é dia 21 de abril. Há dois anos, Josemar planeja a viagem, só que precisava de um companheiro de estrada. Foi aí que apareceu o Cícero na vida dele. Ele entrou no meu zap, no particular, e disse também que tinha vontade, que tinha desejo de fazer uma viagem assim. Ele até falou para mim, eu digo, vou trabalhar um pouco para ajudar nas despesas. E eu falei para ele, se o cara vir mesmo, já é muito gratificante para mim. Eu falei para ele, se essa panela que cozinha para um, cozinha para dois, pode vir que a gente vai a viagem. Cícero veio do sertão da Paraíba para topar o desafio. Graças a Deus eu estou feliz demais, porque é uma coisa que eu queria fazer na minha vida, porque é uma história, né? A gente tem rei mais rei, tem as pessoas, olha, esse rapaz aqui, rei de Brasília, cavalo no nome de uma mula, né? Isso aí para mim é importante. Contagem regressiva, vão ser 30 dias de viagem em cima de uma égua, uma mula e dois burros. São mais de 2 mil quilômetros de distância até a cidade. O Josimar e o Cícero vão percorrer 1.400 quilômetros. É que alguns trechos oferecem risco para os animais. Na ponta do lápis, eles vão percorrer em média 50 quilômetros por dia, para chegar a tempo. Será que vão dar conta do desafio? Se depender das esposas, desafio cumprido, Lucimar e Maria das Graças vão junto, só que de carro. Acho que prova de amor maior do que essa não existe. Para sair assim, largar os filhos e sair numa viagem assim, tem que ser uma prova de amor muito grande. Uma aventura, né? Que nem diz meu filho, eu sou muito aventureira, né? Aí essa oportunidade é mais uma aventura na minha vida. O investimento dessa promessa custou 15 mil reais. Dinheiro para alimentação e para garantir o bem-estar dos animais. Josimar já consegue sentir um pouco da emoção em cumprir a promessa. Eu vou sair de Brasília com rumo ao meu sertão Pra pagar uma promessa no lombo de uma lasão Jesus, Maria e José vão me dar força e bravura Pra me encontrar Beatriz numa festa de formato Você vai sair de Brasília com a Welles Temato A s nåtinha com a weather Mas sei que todo eu achava Se o presidente jones Eu vou sair deblick E aí A s politics E aí Foi Foi